Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta trazendo novamente Dune Awakening e mais novidades vem chegando amigos, é isso aí. O tempo vem passando, dia 4 de março está chegando e a FUNCOM está intensificando cada vez mais algumas coisinhas, soltando algumas coisinhas sobre Dune Awakening. O que pode ser um dos melhores jogos de sobrevivência em 2024. Vamos dar uma olhadinha aqui, eles soltaram aqui há 9 horas, mais ou menos 9 horas atrás aqui ó. Você pode ler mais sobre nosso anúncio de Dune Awakening Direct em nossa página web e nas notícias do Steam. Bom, aqui tem uma foto aqui muito legal, mas vamos direto lá para o Steam para a gente ver o que tem de novo aqui né. Bom, vamos lá, dois novos trailers serão revelados em First Dune Awakening Direct. Vão ser dois trailers mano, que vão ser revelados, é amigos, então vai ter muita coisa. Saudações Slippers, no caso devem ser adormecidos né. Temos o prazer de anunciar a estreia de nossa nova série de vitrines Dune Awakening Direct. Sintonize o primeiro às 18 horas, no caso deve ser o horário deles lá, 4 de março em nosso Twitch ou YouTube né. No caso a gente vai estar aqui no YouTube né. É, sai pra lá, vamos lá. O Showcase do Dune Awakening Direct são uma maneira emocionante de compartilharmos mais sobre Dune Awakening com todos vocês. O primeiro show em 4 de março será apresentado pelo proeminente Sui Gizwind. E incluirá cenas inéditas do jogo em dois novos vídeos. Nice. Nosso trailer do jogo em uma fair tour intitulado Criando Mundos. Do livro ao filme e ao jogo. Ou seja, vai ser aquela coisa hein. Olha só, do livro ao filme e ao jogo. É, aquela mesa lá meio que tava simbolizando aquelas coisas mesmo ali né, que ia acontecer né. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui ó, muito interessante. Antes de a gente avaliar essa foto aqui, vamos ler o que tá aqui embaixo a mais. Vamos lá. Dune Awakening é um MMO de sobrevivência em mundo aberto. É, isso aqui me preocupa. A minha única preocupação do Dune Awakening é o que tá sendo aqui. Isso aqui vai ser Sandbox. MMO, sobrevivência, Sandbox no estilo Conezines. E este Dune Awakening Direct tem como objetivo mostrar o que queremos dizer com isso. Por isso que eu estou preocupado. Tá vendo? O que queremos dizer com isso. Vamos lá. Em Arax, você molda o seu próprio destino através do que faz. No trailer do jogo oferecemos uma amostra de como é voar pelas dunas abertas em seu ornitóptero. Sobreviver aos vermes de areia e construir seu próprio abrigo. Nice. Bom, tá aqui a mistura perfeita aqui, né? Sobrevivência, mundo aberto. É, multiplayer e base construção. O que o Fulcon sabe fazer de melhor. E é uma questão que meio que no Man's Sky, né? Você tendo uma nave voando lá pra alguns lugares e voar. Construir sua base e ir, vai pro lugar, pega recurso ou outras coisas. No caso aqui desse jogo, provavelmente vão ser as especiarias, colher tesouros e muitas outras coisas a mais. Mas vamos ter uma noção, cara. Vamos ter uma noção completa do que a gente vai poder fazer nesse jogo quando sair. Vamos lá. Criando mundos do livro ao filme e ao jogo. Apresenta entrevista com o diretor de fotografia premiado da Academia de Dune. Parte 1 e 2. Greg Fraser. Aqui meio que acho que vai falar mais sobre o filme, né? E o diretor criativo da Fulcon. Bom, no caso, estão os dois aqui, né? É, diretor criativo e o diretor de fotografia do filme, né? Joel Biles e o diretor criativo da Fulcon, Joel Biles. Dando a você uma ideia do que é necessário pra trazer o Dune definitivo fantasia para a vida. Com o Dune parte 2 chegando aos cinemas na mesma época. Opa! Há muito para se animar com o fã de Dune. Junte-se a nós na celebração deste universo incrível. Você leu. Você leu, viu? E em Dune Awakened você viverá isso. Aqui meia tradução também. Meia boca aqui tá do Google. Então você já viu como que funciona, né? Aqui tá mostrando quando que será o showcase. E tá. É isso aí. Nice. Vamos aqui dar uma olhada agora nessa foto aqui. Porque nessa foto aqui é muito importante. Calma aí. Cara, acho que eu vou ver essa foto lá no... Aqui. Aqui é mais fácil da gente ver, né? Vamos lá. Bom. Tá aqui... Não, vamos ver aqui, cara. Aqui eu acho que é melhorzinho. Aqui é melhor. Tá centralizado, né? Isso. Vamos lá. Bom, a foto tá aqui. A gente vê uma tempestade enorme de areia voando sobre o local aqui. É... Provavelmente vai ter tempestade de areia, né? Assim como no Cônes Ilis, né? Aqui umas estruturas quebradas, destruídas aqui no canto. Dá pra gente ver aqui. Provavelmente a gente vai poder explorar esses lugares. Vão estar infestados de inimigos. Assim como no Cônes Ilis tem os inimigos lá. Só que aqui vai ter um diferencial, né? Tem a questão aqui de... É... De ser... Não ser... Pode ser que tenha alguns inimigos armados com armas brancas. Pode ser que tenha. Claro que vai ter. É óbvio, né? Porque o jogo tem isso também. O filme também... Isso também. E no livro também tem isso. Mas é... Provavelmente vai ser voltado mais pra... Questão de munição. Que a gente já vê aqui, ó. Aqui de cara a gente já vê. Olha só. Que da hora, mano. A gente já vê algumas... Das armaduras que a gente já vai poder ter no jogo, né? Essas aqui já é alguma das armaduras ou roupas que a gente já vai poder ter no jogo. Muito interessante. Ó. E algum veículo, né? No caso é o veículo aqui. Esse veículo aqui é bem interessante também. Ele já foi mostrado em alguns vídeos passados. A gente já viu. Mas as armaduras aqui... Essa questão... Cara, vamos ver por aqui mesmo. Que aqui... Acho que é mais... É. Aqui tá mais... Aqui tá mais perto, mano. Aqui, ó. Nice. Olha só esses efeitos que tem na areia aqui, cara. É muito detalhe, tá? Eu... Claro que a Fulcon vai apelar, né? Pra detalhes... Colocar lindos, né? A coisa bem bonita aqui no... No Twitter. É... É a vitrine, né? Vamos ver quando for o gameplay. O gameplay a gente vai ver. Trailer... Não sei se a gente vai ver gameplay, né? Vai ser trailer, mas provavelmente vai ter trailer e gameplay. Só, né? Se serão dois trailers que vão mostrar. Então vai ser interessante isso daqui, mano. Isso daqui vai ficar interessante. Ó. Cara, que da hora, mano. Agora dá uma olhada nos visuais. Gostei dos visuais do que eu vi aqui. Aqui tá um capuz. Uma armadura de capuz. Botas. E você vê que elas terão... É... Assim como no Conexilis. Peças separadas e diferentes, ó. Cara. Que da hora. Bom, aqui tem uma estrutura como eu mostrei. Me parece que tem até uma anteninha aqui de alguma coisa. E você pensar que você tem um mundo desse aqui aberto, dessa forma aqui. E você vai poder construir o seu abrigo em qualquer lugar aqui. É... Já é bem empolgante e muito interessante. E esses veículos terrestres. Tanto veículo terrestre como... Veículos que você pode voar. É... É... Pode pilotar. Mano. Vai ser da hora, mano. Isso aqui vai ser muito da hora. É... Uma coisa bem diferente do Conexilis. Que apenas explorou a parte mais de... De montagem. De... De monte, né. De você montar. Nos... Nos cavalos. Rinoceronte monta. E... Aqui no Dunel Awakening. Vai ter a questão de você poder voar, né. Essa é a diferença entre Dunel Awakening e Conexilis. Nessa questão aí de locomoção no jogo, né. Será que assim como no Conexilis, teremos também Trolls, Kios, cooperadores nossos lá. Os lacaios. Será que vamos ter também? Será que eles vão colocar isso no jogo? Vai ter essa ideia de ter isso também no jogo? Não sabemos, amigo. Vamos saber tudo isso dia 4 de março. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Vamos aguardar porque a coisa aqui tá bem interessante, hein. Tamo junto. Fui!